Amado, não importa saber das coisas do corpo querer A sede da alma ao amor Aceite que eu te acompanho Amado, não importa saber das coisas do corpo querer A sede da alma ao amor Aceite que eu te acompanho E mesmo que eu me encante, que eu venha a desejar O gosto de outros beijos ao seu lado Eu atravesso o tempo Faço mil projetos Louvo a sorte de em meio à multidão Em seus braços Repousar meu coração E ainda que eu me aflija Nas horas em que vai também Pra ver de outro carinho Te amarei quando chegar no caralho A sede da alma ao amor Aceite que eu te acompanho Amado, não importa saber das coisas do corpo querer A sede da alma ao amor Aceite que eu te acompanho Pela vida A sede da alma ao amor Aceite que eu te acompanho Obrigado.